O Parque Solão de Lucena, conhecido popularmente como Lagoa, é um dos cartões postais da capital paraibana. Em abril do ano passado, a Prefeitura Municipal de João Pessoa começou uma obra de infraestrutura e revitalização. Em meio às obras, uma das iniciativas da Prefeitura foi justamente tirar o acúmulo de lixo que tinha na Lagoa para assim prevenir possíveis alagamentos. Segundo a Prefeitura, foram retirados cerca de 200 mil toneladas de lixo da Lagoa. Agora, onde esse lixo foi parar? As obras que estão sendo realizadas aqui na Lagoa, segundo a Prefeitura, a previsão é que sejam entregues no mês de junho de 2016. Vamos conversar com a população para saber o seguinte, se as reformas, se as mudanças estão interferindo sim no cotidiano deles e também verificar o seguinte, se eles acreditam que realmente em 2016 a Lagoa será entregue à população. Mãe, bota lá no bíblio, bota lá no pra isso. Banhão. É, se ele continuar no trabalho do jeito que vem, possa ser até que ele chegue a essa data que eles estão dizendo. Mas se for para demorar, que nem diz a história, aquele negócio de verba, esses negócios acontecem assim, que vem sei de onde, sei de onde esperando, acontece que a gente não vai ver essa Lagoa na data que ele está dizendo. De jeito nenhum. Eu acredito que sim, eu acredito que sim. Pelo andamento das obras também, então eu acredito que seja entregue. Não acredito, não acredito por quê? Isso é um chama para ele ganhar a próxima eleição, mas o povo não está tão bobo mais não. Eu acho que a eleição, para ele, acabou. E essa obra não vai chegar a essa data. Eu penso a mim, a ele. Eu creio que não. Porque é muita coisa para fazer. A Lagoa já faz bem um ano que está assim, até agora não fez nada ao redor da Lagoa. Está tudo interditado aí, sem ninguém poder nem passar. Como é que depois que abriu esses buracos todinho aqui ao redor da Lagoa vai terminar? Eu não acredito não que vai terminar. De jeito que ele quer, de jeito que ele mostra no projeto, eu creio que não. Eu acredito que sim, porque as obras que o prefeito vem fazendo, ele tem sempre entregado mais ou menos no prazo que ele tem previsto, então eu acho que sim. Foram espalhadas aqui pelo Parque Solano de Lucena algumas placas que dizem o seguinte, que cerca de 200 mil toneladas de lixo foram retiradas da Lagoa. O senhor ouviu alguma coisa? Isso aí eu não vou dizer que eu vi, não confirmo, porque realmente a gente só deve dizer uma coisa e quando a gente vê. Mas nem eu vi e nem vi esses lixos aqui. O que eu vejo é aqui, do jeito que está aqui, apresentamente aqui. Eu nunca vi essas toneladas de lixo que foi recolhido daqui não. Posso até ter, mas que eu seja do meu conhecimento não. Olha só, até mesmo pela questão do mau uso das pessoas no geral, então eu acredito que realmente tenha, porque até então no inverno a gente via que realmente tinha muito lixo. Então eu acredito que já foi menos, né, depois que retiraram essa quantidade de lixo. Eu acredito que tenha, eu acredito que tenha sido mesmo. Eu acredito, não acredito ao mesmo tempo, porque se ele faz isso na calada da noite, eu não acredito que seja essa tonelada toda. Mas o serviço está sendo maravilha. Agora, isso não quer dizer que ele vai ser eleito por isso. Obrigada. Não, estava não. Tenho certeza que não. Tiraram por onde que ninguém vê? Porque eu venho nessa lagoa todo dia e não vejo tirando esses lixos. Só se tiraram de noite e por debaixo da terra, né, pelo túnel, para ninguém ver. Porque durante o dia ninguém vê isso, tirando esse lixo. Se tivesse tirado, todo mundo tinha visto, né, que todo mundo aqui na Parada do Ano está todos os dias, de manhã, de tarde, de noite. Aonde é que estão tirando? Só se estão tirando de madrugada por debaixo do túnel, das águas. Tchau. Tchau.